E você de casa já ouviu falar ou já deve ter tido alguma vez na vida pedras nos rins. Esse problema que atinge muitas pessoas, causa fortes dores e prejudica e muito a saúde pode ser aí um baita problemão, viu? Agora no verão os casos aumentam. O motivo eu te conto na reportagem. O raio-x não deixa a Jéssica mentir. São três pedras no rim. Problema que surgiu de repente depois de uma forte cólica e que até hoje, quase dois anos depois de descoberta, persiste. A dor apertou demais, como se fosse uma cólica, só que na região bem assim onde fica o rim. E a minha avó não sabia o que era, a dor apertou, apertou, saiu chorando e minha avó já alertou e falou, não, pode correr que é cólica de rim. Na hora que eu cheguei no hospital, o médico já constatou que era cólica de rim e já fui medicada. Foi onde eu fui fazer os exames e descobri que eu tinha pedra. Na época que descobriu a cólica renal, a jovem chegou a fazer a litotripsia, que é um procedimento a laser que quebra a pedra para facilitar a saída através do xixi. Mas nem isso deu certo para ela. Tentei fazer para tentar implodir as pedras para ser melhor para elas saírem tudo, mas acabou não resolvendo. Em qualquer momento ela vai caminhar, vai entrar pelo canal, ela vai acabar saindo. Mas é agora esperar, é uma bombinha relógio que a gente tem. Qualquer homem pode me dar a cólica de rim e eu ter que expelir ela. As pedras nos rins são formadas por cristais presentes na urina e atingem cerca de 12% dos homens e 6% das mulheres. Elas se formam dentro do órgão e na maioria das vezes saem de forma fácil, pelo tubo urinário. É muito mais provável que quem tem um parentesco, principalmente de pai, irmão, avô, os pais, há uma possibilidade maior. Lembrando que 80% dos cálculos tem uma evolução espontânea, portanto vão ser eliminados sozinhas e portanto a pessoa vai se curar espontaneamente. Lembrando também que muitas vezes a dor é tão forte que as pessoas não toleram aguardar esse tempo, que pode ser de um dia a vários dias. Nós temos, por exemplo, a litotripsia, que é um tratamento que não requer internação. E nós usamos muito o que nós chamamos de endurologia. O que seria isso aí? O uso de aparelhos que você pode entrar até o interior do rim para resolver problemas de cálculos que são problemáticos, quando estiver trazendo algum fator causal de dor ou de infecção para essa pessoa. Mas esses métodos que o doutor disse são para casos mais simples. Quando a pedra ainda é pequena, o problema se torna mais grave quando ela aumenta. Daí é necessário uma cirurgia. E foi pelo que a Erika passou. Muita dor durante vários meses até conseguir fazer a cirurgia, mas eu cheguei num ponto que eu não tinha como não resolver a situação. Os médicos diziam que eu poderia até perder o rim, porque já havia uma obstrução do canal da urina. Então eu tive sangramento na urina. E não era só a dor, então. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a doença afeta pessoas de todas as idades. Em especial as da faixa etária acima dos 55 anos, com 30%. Seguida das de 44 a 55 anos e, por último, as de 35 a 43 anos. A sociedade ainda afirma que os casos podem crescer durante o verão, aumentando até 30%. No verão, o que ocorre é com a transpiração e o calor, há uma concentração urinária maior. O que favorece que os minerais, os cristais formadores de cálculo, fiquem mais próximos, facilitando a formação dos mesmos. O que precisa, ou seja, com pouco cálculo ou com muito cálculo, é a pessoa ter a consciência de usar fatores que dificultem a formação do cálculo. Porque eles vão fazer cálculo a vida inteira. Portanto, tem que trabalhar no sentido de dar prevenção, como receita de bolo caseiro. Pouco sal, pouca carne, boa hidratação e usar suco cítrico.